Então tem três horas que a bomba tá ligada lá fora no meu lago, no sistema da energia solar, só na bateria. E tá aqui ó pra vocês verem. Tá ainda em 12.6. Eu só posso deixar chegar em 12.2 pra tá a bateria. Beleza. Vamos lá ver lá como é que tá lá fora? Então pessoal, ó meu lago. Aí o que acontece? Ali a água tá fazendo oxigenação lá no lago. E tem o refletor ligado tudo na bateria. Já tem o que? Três horas que tá... Três horas mais ou menos que tá ligado a bombinha de mato de lavar. Fazendo oxigenação no meu lago. E o refletor. Nesta hora aqui eu vim cá e a tilapa tá comendo os bichinhos que vai caindo ali. Tinha dado pra ver elas aqui. Deixa eu ver se vai dar ainda. Olha lá ó. Esta aqui tá bem ativa. Isso aí é um alimento muito bom pra elas. É os insetos que vai cair, né? Elas vai comendo. Tchau. Tchau. Tchau.